Terceiro dia, o Rosário e São José. Santa Teresa declara que não compreendia que se pudesse contemplar a Rainha dos Anjos, dispensando dia e noite seus maternais cuidados ao Menino Jesus, sem agradecer ao mesmo tempo ao seu castíssimo esposo, São José, os auxílios que então prestava a ele com tanta solicitude à mãe e ao filho. Segundo a seráfica Teresa, não somente se pode honrar a São José recitando o Terço, mas também dever-se-ia fazê-lo sempre, sobretudo quando se percorre a série de mistérios em que o Santo Patriarca intervém de um modo especial. Além disso, este digno esposo de Maria ama com predileção a devoção do Rosário. Dá-nos ele o exemplo de meditarmos os mistérios pela parte que neles tomou. Ama a devoção do Rosário, porque ama com ternura a sua virginal esposa, que é ao mesmo tempo sua rainha e sua mãe, como o é dos outros santos. O amor destes para com Maria é, sem dúvida alguma, inferior ao de José, pois o Santo Patriarca, conforme muitos autores, ocupa o primeiro lugar no céu depois de Maria, a Virgem sem mancha, cujo merecimento provém da caridade. Com que satisfação deve ele contemplar então a Igreja Militante e, principalmente, as três confrarias do Rosário, espalhadas pelo mundo inteiro, que fazem subir cada dia de todos os pontos do globo tantas coroas de Pai Nossos e Ave Marias, à glória de Jesus e de sua amável Mãe. Ele mesmo não revelou como lhe é agradável ver honrar os seus gozos e suas dores? Eis o fato, como conta um autor muito estimado. Dois religiosos franciscanos, devotos de São José, navegavam no mar de Flandres. Uma furiosa tempestade assaltou o navio, que após inúteis esforços, sossobrou, arrastando para o abismo mais de trezentas pessoas que nele se achavam. Os dois religiosos tiveram a felicidade de se agarrarem a uma das tábuas do navio, a qual os conservou à superfície da água, com o perigo contínuo de serem tragados pelas vagas. Nesta triste emergência, recorreram a São José, mas o seu santo protetor parecia não os ouvir. Após três dias e três noites, sacudidos pelas ondas de um para outro lado, suas forças foram esgotadas. Tinha-lhes tirado já toda a esperança de salvação. De repente, São José apareceu-lhes, sob a forma de um homem cheio de força e majestade. Coloca-se entre eles, conforta-os, parecendo dirigir a tábua a que se tinham agarrado, e conduzi-los assim são e salvos à praia. Os bons religiosos não duvidam de atribuir a sua salvação a um habitante do céu. Lançam-se aos pés deste salvador desconhecido, suplicando que lhes diga a quem são devedores da vida. Eu sou José, respondeu o Salvador. Sou aquele cujo coração foi inundado de sete alegrias e despedaçado por sete dores. Minha proteção é segura a todos os que se lembram delas. Aproveitai-vos destes avisos e fazei com que outros deles se aproveitem. Estas últimas palavras nos mostram quanto o Santo Patriarca preza nossa devoção às suas alegrias e às suas dores. Ora, umas e outras são inseparáveis das de Jesus e de Maria. Poderemos, com efeito, pensar nas dores de Maria sem nos lembrarmos de que São José participou delas? Um outro motivo que o leva a amar o Rosário é o bem inestimável que alcança para nossas almas esta devoção tão bela e tão eficaz. Ele a considera como uma fonte abundante de santos pensamentos, piedosos desejos, resoluções generosas, que destroem em nós as afeições terrestres e nos unem ao soberano bem. Cada ave-maria é uma pedra preciosa que engastamos na coroa de Maria e com que ornamos a nossa. Poderia São José ver-nos com indiferença honrar assim sua esposa bem-amada? Seu zelo pela nossa salvação não o faz exultar à vista de nosso progresso na virtude, fruto ordinário do terço? Além disso, ele próprio nos dá o exemplo de meditar nos mistérios do Rosário, pela parte que neles tomou. Esclarecido por tanta luz, animado de uma fé tão viva, que respeito não teria por sua virginal esposa quando reconheceu pela revelação sua divina maternidade, acompanhou-a em sua viagem ao Hebron, na de Belém, em que foi testemunha das humilhações do verbo encarnado. No templo, ofereceu-o a Deus em união com Maria. Com ela, o procurou por três dias, até que o encontrou entre os doutores. Todos estes inefáveis mistérios não eram o objeto contínuo das reflexões de São José na casa de Nazaré, quando reconheceu e pôde repetir como nós as palavras do anjo e de Santa Isabel, Eu vos saúdo, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Os mistérios dolorosos não foram estranhos ao espírito deste santo patriarca. Dedicado à meditação e conhecendo as escrituras mais do que os nossos intérpretes, lia constantemente com sentimentos de compaixão as admiráveis profecias que tão claramente aludiam à paixão do verbo encarnado. Meu coração fundiu-se, disse nelas, e o abatimento apoderou-se de mim, vendo os pecadores abandonarem vossa lei, ó meu Deus. Minha dor está sempre presente a meus olhos. Não foram estas com efeito as penas interiores que suportou Jesus durante toda a sua vida e que se manifestaram de um modo especial no Jardim das Oliveiras? Desde a planta dos pés até o alto da cabeça, diz Isaías, ele é uma chaga viva. Nós o consideramos por um leproso. Não é esta, na verdade, a descrição do suplício horrível da flagelação que José podia compreender com as luzes do Espírito Santo? A coroação de espinhos foi-lhe suficientemente revelada por estas palavras do mesmo profeta. Nós ouvimos. Estava desfigurado. Seu rosto coberto de sangue e chagas. Parecia ter perdido a sua beleza. Depois, vendo-o oprimido sob o peso da cruz, Isaías acrescenta. Verdadeiramente, ele carregou nossas aflições e nossos sofrimentos. O Senhor colocou sobre seus ombros todas as nossas iniquidades. Jesus não parece cair no caminho do Calvário quando ouvimos clamar pela boca do salmista. Eu não sou mais um homem, porém um verme da terra. Tornei-me o opróbrio do mundo. E a abjeção da plebe? Oh, quão amargas lágrimas! Não teria derramado José lendo. Mormente estas tocantes palavras de Davi, eles perfuravam-me as mãos e pés e contaram todos os meus ossos. Evidentemente, não se trata aqui do rei profeta, mas do Messias, de que ele é a figura, isto é, de Jesus, filho adotivo de José e o mais caro objeto de seu amor. Como? Dizia o santo patriarca. Meu Deus que se fez menino, será crucificado? Deve morrer sobre uma cruz? Oh, mistério! Quanto me dilaceras o coração! E o santo não cessava de chorar dia e noite, dando-nos assim o exemplo dos sentimentos que devem inspirar-nos a paixão do Senhor, quando a meditamos rezando o terço. Mas, eis que chegamos agora aos mistérios gloriosos. De que maneira José participou deles? Já tinha morrido quando Jesus ressuscitou. Estava reunido, no limbo, aos escolhidos, a quem o Senhor foi visitar e consolar, depois de seu último suspiro. José, portanto, não foi estranho ao mistério da ressurreição, menos ainda ao da ascensão, na qual os antigos patriarcas, com José à sua frente, acompanharam o divino triunfador da morte e do inferno. Do alto do céu, o pai putativo de Jesus tomou parte nos gloriosos acontecimentos de Pentecostes, do nascimento da igreja, e começou a protegê-la contra seus inimigos. Acompanhou o Salvador, ressuscitando a bem-aventurada Virgem e levando-a aos céus, para aí coroá-la como rainha de todo o universo. José, pois, tomou parte em todos os mistérios do Saltério de Maria Santíssima. Podemos, por conseguinte, unir facilmente sua lembrança à do Redentor e à de sua Ternamãe. Já que a devoção do Rosário nos conduz especialmente ao conhecimento de Jesus e de Maria, quem não vê que entre os escolhidos é José, o mais capaz de nos servir de guia? Com efeito, quantas luzes não recebeu sobre estes dois objetos de sua ternura? E com que ardente caridade não se consagrou cerca de trinta anos ao serviço deles? O Namo nos pôs a ele, à sua fé, ao seu respeito, à sua confiança e devoção. Ao seu respeito, à sua confiança e devoção. Cada vez que recitarmos o Terço, meditemos os mistérios que tanto preocuparam sua bela alma e a enriquecem de tantas virtudes. Ó Rainha do Universo, regozijo-me com a vossa elevação. Cá na terra, fostes o objeto da veneração e dos serviços dedicados de vosso casto esposo. E agora, que ele está no céu convosco, quanto não trabalhará para vos fazer honrada e amada de todos os fiéis? Por sua intercessão, obtende-me a graça de saudar-vos e invocar-vos com as santas disposições que o animavam para convosco na casa de Nazaré. Inspira-me seu espírito de recolhimento e meditação, que me ensine a aprofundar-me nos mistérios da redenção, recitando o Terço. Comunica-me a força de aprender neles os mais poderosos motivos para combater minhas imperfeições, praticar todas as virtudes na intenção de tornar-me semelhante ao vosso amado filho. Ramalhete Espiritual Não temamos prolongar nossas reflexões sobre os mistérios do Rosário. São Francisco de Sales e Santa Francisca Joana de Chantal empregavam uma hora inteira na recitação do Terço e meditação das verdades que ele nos lembra.